Macaquinhos no Sotão Há sua espera em podcast nas plataformas de sempre e habituais, ok? E Deus também vai lá morar aí? Vai morar sim, senhor Ai, eu percebi, e Deus também vai lá morar Também, não, isso é outro grupo, é o grupo da concorrência É que Deus mora lá aqui, mora quem quiser Os nossos corações também moram um bocadinho de Deus, não? Vamos acreditar que sim, 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 sim Não, eu acho que não Bom, estou-te bem, férias! Pronto, já disse Este Natal, um pouco por todo o mundo, várias pessoas, incluindo crianças, ganharam o Stanley Cup E se a pessoa que nos está a ouvir for assim uma espécie de pau rico da sua zona de residência E um especialista em desporto, estará então a pensar Mas então há fedelhos a ganharem o troféu máximo da Liga Nacional Doca do Geo da América do Norte O Stanley Cup? Mas não é nada disso Estas pessoas ganharam, muitas com prenda Natal Outra Stanley Cup, não sei se sabe o que é que é Não Que neste momento é um dos objetos mais cobiçados e desejados do mundo Um símbolo de status e de pertença Se não sabem o que é que é, posso ir já avisando É ainda mais estúpido do que estas pessoas terem ganhado no Natal uma taça doca Realmente estúpido da taça doca Vou explicar então o que é que é um Stanley Cup Mas primeiro, contexto A ecologia está, ainda bem, na ordem do dia E cada vez mais percebemos a importância de usar coisas reutilizáveis Versos os dos únicos Como por exemplo, garrafas de água Claro que para isso, cada um de nós precisa Vá, uma, talvez duas garrafas de água reutilizáveis E não de umas boas dezenas Porque uma tem gatinhos tis de mariachi Outra tem frases motivacionais sobre a importância de beber água Para não ficar com os rins iguais a pedra pomos de esfregar os calos Enfim, só precisamos de duas Isto já para não falar Que agora todas as empresas oferecem aos seus funcionários Garrafas de água reutilizáveis, personalizáveis É verdade Uma fofura Os funcionários geralmente preferiam um aumento Mas um recipiente onde guardar bagaça e dizer Tadeu também está ótimo É, pois a água fica a saber a ferro Tens que lavar, Elsa Mas eu lavo, eu lavo Isto tudo para dizer então o que é que é o Stanley Cup O Stanley Cup é uma garrafa de água reutilizável É o objeto mais cobiçado do mundo neste momento Mas é só isto, é uma garrafa de água reutilizável É gigante, tem uma pega enorme A pessoa pega É do tamanho daquele suporte para as pernas da marquesa de exames gendecológicos Sabem? A pessoa pega é desse tamanho Porque toda a garrafa é enorme Mas chama-se mesmo assim? Chama-se Stanley Cup Stanley é a marca e Cup é... Ah, estou a ver Há quem equipar E devem também ter visto Que agora há de da Candonga iguais em todo o lado Há quem equipar Aposto que isto é caríssimo Vamos, não ficou a tensão Nunca tinha ouvido isto Há quem equipar então a Stanley Cup Que são enormes As jarricãs Só que me lembram mais aquelas torres externas Que abastecem água para uma aldeia Com mil pessoas e oitocentas cabeças de gado Aquilo é mesmo muito grande É um sucesso estrondoso Tem sido inclusivamente uma das prendas de Natal Mais pedidas pelas crianças norte-americanas No Natal transato Há vários vídeos espalhados de crianças A chorarem copiosamente Porque receberam no Natal Uma garrafa de água reutilizável Oh meu Deus Paulo, não tarda nada A tira-te o telemóvel à parede Não, tenho que estar a ver Tenho que estar a ver, pequenina Uma das características da Stanley É então terem um fundo Que encaixa É uma das coisas que eu estou a não apetecíveis Terem um fundo que encaixa No suporte para copos das SUV Eu não faço ideia Se isto quer dizer que também encaixam No suporte da bicicleta Da pequena Shirley de 7 anos Que deve ter recebido na Stanley Cup É possível Porque é assim mais fininha Mas sem encaixar Aquilo é tão grande Que a Shirley depois só consegue pedalar Se tiver metido mais doping Do que o Armstrong Na Tour de France Porque aquilo é gigante Ainda pesa, não é? Com a água e tudo Portanto, vamos a preços O modelo mais popular Chama-se um Stanley Cruncher Que eu saiba Não se vende em Portugal Onde é a procura Não encontrei a venda em Portugal Mas é possível comprar Por exemplo Pela Amazon Espanha E eu fui ver preços O Stanley Cup mais barato É uma garrafa de água Utilizável Mas leva quantos litros? Há vários tamanhos O mais barato Que deve levar para aí 750 ml Parece-me O mais barato Custa pouco mais de 45 euros A maioria Custa entre 70 e 100 O mais caro Que eu encontrei Na Amazon Espanhola É uma edição limitada Porque eles fazem edições limitadas Por exemplo A edição limitada Dia dos Namorados Já escutou A edição limitada Da Stanley Cruncher Magnolia Creme e Cobre Com capacidade para 1,20 litro Está neste precisamente Na Amazon A 573 euros Que horror Perdemos todos A edição É impressão Perdemos Perdemos Se eu descubro Que um vencedor Do show me da money Foi lá E torrou o dinheiro todo Que a gente lhe deu Em garrafas de alumínio Eu exijo o dinheiro de volta É pá Antes o vício do jogo Antes olha Gastei tudo em raspadinha Mas o que é que essa garrafa Deu em especial Para além de estar na moda Está na moda Uma das coisas que a tornou na moda Foi um vídeo Que ficou viral Para aí há um ano De um carro que ardeu E a Stanley Cup Ficou impecável Ah ok É resistente Mas a não ser Que tu tensiones Pegar fogo a tua casa Para ficar com o dinheiro do seguro Também não estou muito bem A ver o interesse De insistir Numa Stanley Cup É resiste a tudo Portanto Esta marca A Stanley Não é de ontem É uma marca fundada Em 1913 Que se especializava Em marmitas Dos construtores civis Para os construtores civis Levarem então A sua mini E a sua santa de língua de vaca Para as snacks Do meio da manhã Era assim que começou a marca Mas as vendas da Stanley Dispararam Mil por cento Em quatro anos Depois desse episódio Depois do Stanley Crenshaw Se ter tornado famoso No TikTok A marca já foi mencionada Mais de mil milhões de vezes Muitas vezes Em vídeos Em que crianças choram Por ter recebido no Natal Uma garrafa de água Volto a realçar Eu ontem apanhei uma notícia Como pesquisei muita coisa Sobre Stanley Cup Agora o meu algoritmo Acha que eu quero comprar Stanley Cup Então está-me sempre a mandar coisas Recebi ontem uma notícia De uma criança de nove anos Que foi vítima de bullying na escola Porque tinha um Stanley Cup De imitação Foi vítima de bullying Qualquer dia Há uma Disney Mas em modo Stanley Land Em que as crianças Podem tirar fotos Com uma pessoa vestida De garrafa azul marinho Há pessoas a acampar À porta das lojas Para comprarem novos modelos E há uma criadora De conteúdos do TikTok Chamada Holly Snyder Que admitiu ter 539 copos Stanley Em casa Estou a citar já agora Um artigo do Observador Assinado pela Maria Salguer Muito obrigada Foi onde eu fui buscar A grande parte desta informação Malta Abocanhem diretamente Da torneira Porque é menos salupa Abocanhem uma torneira Não gastem 573 Eu acordei-me de ter dormi pouco Mas eu não estava preparado Para isto hoje Para um Stanley Cup Mas ainda por cima Eu acho um pouco medonho E é Aquilo não é para pessoas Que andam a pé Porque aquilo é muito grande Aquilo é uma caneca gigante Sim Aquilo é uma caneca gigante Eu adoro a minha garrafa Quanto é que custou? Um euro ou dois Para aí E é gira Não, não, calma Mais Custou no máximo 30 euros Mas é daquelas garrafas Que a temperatura fica Esta também fica Eles dizem 7 horas De líquido de esquema Para sempre É bom que fique para sempre Para sempre Imagina, na praia Isto é incrível Porque a água fica sempre geladinha Mesmo estando ao sol Tens que comprar mais 538 Não, não Está bom assim Em choque, em choque Macaquinhos no sótão